Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É meus amigos, dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa, foi o dia do reencontro de Zé Ricardo com os atletas do Vasco da Gama. O Vasco que começou a sua preparação para enfrentar a Chapecoense, onde o Vasco vai tentar buscar a sua primeira vitória. Vamos falar muito aqui sobre a situação de desfalques para esta partida, situação envolvendo reforços, situação da SAF que está pegando fogo nos bastidores do Vasco da Gama. E a gente tem também notícias do nosso querido Levenciano. Então eu peço a você, meu amigo, que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Então vamos lá, meus amigos, falando aqui primeiramente da reapresentação dos atletas vascaínos. Hoje o Vasco da Gama se reapresentou lá no CT Moacir Barbosa e olha, clima quente, um clima muito inóspito devido a essa sequência ruim do Vasco da Gama na Série B. Na Série B são 10 jogos sem vencer, contando com os jogos do ano passado e 40 jogos fora da zona de classificação para o acesso à Série A. E isso já preocupa porque o Vasco da Gama já está a dois pontos atrás do seleto grupo do G4. E o técnico Zé Ricardo poderá fazer mudanças aí na equipe vascaína. O Vasco que volta a campo na sexta-feira, às 21h30, jogo lá em Chapecó. A gente sabe aí que o Carlos Palacios vai viajar, o jogador que houve um investimento muito grande, que muito se espera desse atleta. Mas por enquanto o Zé Ricardo ainda não disse qual será a equipe que vai a campo. Mas, sem dúvida nenhuma, pelas atuações pifes que o Vasco da Gama tem tido até aqui, é muito provável que o Vasco da Gama tenha aí substituições. Uma notícia boa que o Anderson Conceição saiu da partida contra o CRB lesionado, mas ele não se queixou de dores hoje. Será reavaliado aí nos próximos dias e a tendência é que ele vá viajar sem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, o Danilo Bosa, recém-contratado junto ao Juventude, já está aí firme e forte aguardando uma oportunidade. Situação do Zé Ricardo segue aí indefinida. O Zé Ricardo que vai ter a última oportunidade para apresentar um bom trabalho. Nos bastidores aí, muito se falando de Anderson Borreira, muito se falando aí de Vanderlei Luxemburgo, no Vasco da Gama. Mas, fato é que em 14 meses de gestão aí do seu Jorge Salgado, se passaram 5 treinadores pelo Vasco da Gama, nesse curto espaço de tempo. E nenhum deles deu jeito no Vasco, nem o Luxemburgo, nem o Cabo, nem o Lisca, nem o Diniz, muito menos o nosso Zé Ricardo. Será que o problema é só treinador? E o Vasco precisa, gente. Eu sei aí que a situação de reforços é só quando a janela abrir no dia 18 de julho. Mas o Vasco precisa ir atrás aí de reforços, né? Inclusive, hoje saiu uma notícia onde o Allan Kardec rescindiu o contrato lá na China. O Allan Kardec sempre é muito especulado aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o Allan Kardec, podendo aparecer aqui pelo Rio de Janeiro, o próprio pai dele deu declarações aí recentes que sonha em ver o Allan Kardec terminando aí a sua jornada, se aposentando no Vasco da Gama, clube que abriu as portas pra ele. E a gente fica aqui nessa situação, aguardando. Enquanto isso, o Vasco da Gama vira um caldeirão aí por conta da situação da SAF. Muitos jornalistas dizendo aí que a proposta da SAF já chegou, outros afirmando que não chegou. Mas fato é que o Vasco aguarda essa situação ser passada pela AGE pra que a gente possa tocar aí o nosso futebol. Por enquanto, o Jorge Salgado totalmente perdido aí no comando do Vasco da Gama, de braços cruzados, esperando algo acontecer. Isso vai demorar um pouco, deve acontecer lá pro final de maio, começo de junho. A gente ainda vai ter a transição de toda essa situação pra SAF ser ou não instaurada aqui no Vasco da Gama. E é o seguinte, tem o recado do presidente Luiz Roberto Levenciano. Alternativa existe. Alternativa é o projeto Somamos. Alternativa é a gente deixar o Vasco da Gama na mão de vascaínos. Mas não são de qualquer vascaínos. É a gente romper com esse sistema aí, esse sistema que simplesmente, né, tem colocado lá pessoas que já estão na política do Vasco já há 30, 40 anos. É a gente dar oportunidade para o novo. E o novo não pode começar dessa forma do Vasco sendo vendido por pessoas aí que estão no clube já há muito tempo. Ajuda novamente foi oferecida, mas os caras estão aí irredutíveis. Os caras querem simplesmente vender o Vasco da Gama, acham que a solução é essa. E vamos aguardar aí pra ver como que vai ficar toda essa situação. E você, torcedor do Vasco, você está confiante pro jogo contra a Chapecoense? O Vasco entra como favorito? Eu pergunto pra você, torcedor do Vasco, o tempo do Zé Ricardo do Vasco já passou? E os nomes aí que estão sendo especulados? Enderson Moreira e Luxemburgo, vocês gostam? Situação do Allan Kardec, seria um bom reforço pro Vasco? E o Levin, esse recado aí, é uma boa pro Vasco? Deixem aí nos comentários. Obrigado pela sua atenção, Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!